Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRX Channel e esta é mais uma videoaula, nossa clássica videoaula de sexta com o tema da engenharia eletrônica. No vídeo de hoje um circuito muito, muito simples que vai atender aquela galera que está começando na eletrônica e mesmo aqueles que já tem um certo conhecimento podem aproveitar este projeto para diversas aplicações, pois trata-se de um sensor de calor. Eu vou ensinar você a projetar um sensor de calor para a temperatura que quiser em graus Celsius. Basta uma pequena pesquisa no data sheet do componente que vamos utilizar, o componente sensor é o LM35 e já é um velho conhecido de vocês. E os demais elementos são aqueles elementos da clássica eletrônica básica que todo mundo já conhece ou pelo menos deve conhecer. Então vamos ver como fica este projeto demonstrando o diagrama esquemático com explicação e teste prático, é claro, aqui no laboratório. Let's get started! E aqui está o circuito que projetamos para o sensor de calor. Todos os elementos já aprendemos aqui nas videoaulas do WRKids Channel, portanto seremos bem breves na descrição do circuito. Temos aqui um comparador, estamos simulando o TLC393, mas na prática vamos utilizar o LM393, que são compatíveis. O sensor de temperatura utilizado é o LM35, o sensor linear, que é alimentado de 0 a 5 volts. E aplicamos a saída do sensor à entrada não inversora do comparador. Na entrada inversora temos um divisor de tensão projetado para proporcionar uma tensão de aproximados 500 milivolts. Essa tensão de referência será utilizada para monitorarmos a temperatura do LM35. Se você observar no datasheet do LM35, que estou disponibilizando para download, a saída dele varia 10 milivolts por grau Celsius. Então, é muito simples de utilizar este sensor em qualquer sistema que você for implementar. E aí, o sensor de calor que estou utilizando como exemplo aqui foi projetado para uma temperatura de 50 graus Celsius. Para 50 graus Celsius, temos que fazer 10 milivolts, 10e-3 vezes 50, que dá 500 milivolts, ou 0,5 volts. E assim projetamos este divisor de tensão, que dá uma tensão de referência de aproximados 500 milivolts. Utiliza dois resistores de 1 megaohm em paralelo, e aí o resistor de baixo é um de 56K. E o projeto de divisores de tensão também já foi demonstrado aqui no canal, mas estou deixando para download aqui o cálculo detalhado do divisor de tensão. E aí, rearranjamos os termos para isolar R1 na equação. Considerando a tensão de 5 volts e queremos uma saída de 500 milivolts, e arbitrando um R2 de 56K, que é este resistor aqui. Na realidade, vamos colocar a referência dele como R2. joga estes valores na equação e obtém-se o resultado de 504 kΩ. Sabemos que não existe um resistor de 504 kΩ. Então, utilizando dois resistores de 1 mega em paralelo, teremos uma resistência equivalente de 500 kΩ. E é isso que temos aqui no circuito, portanto, aproximadamente 500 milivolts. Ele monitora uma temperatura de 50 volts a partir do sensor. Na saída do comparador, temos o resistor de pull-up, que sempre é recomendável para os circuitos comparadores. E aí, temos este buffer Schmitt Trigger, utilizando o CMOS 4093, duas das quatro portas NAND Schmitt Trigger dele, ligadas como inversores. Portanto, o nível de tensão que o comparador fornece aqui nesta entrada se inverte aqui no pino 3, e se inverte novamente, temos o nível original, bufferizado e tratado pela lógica Schmitt Trigger. Aplicado a R4, que é o resistor de polarização de base do BC547, transistor NPN de uso geral. Nível alto, aqui polariza o transistor na região de saturação, dispara o relé. Resistor D1 é para a proteção do transistor, pois o relé é uma carga indutiva. Um relé de chave dupla, que vai se autoalimentar após ser disparado. Como podem ver, aqui temos este pino ligado ao TR e este outro ligado a este ponto. Com isso, quando o relé for acionado, ele vai curto-circuitar este ponto com o TR e vai manter o relé ligado. Esta sacada é utilizada, mas você pode eliminar este wire aqui, se preferir, para que o relé volte à posição original, tão logo a temperatura baixar. Aí isso é uma opção sua. No caso deste projeto, optamos por manter energizado o sistema. E aí, a outra chave do relé pode acionar um ventilador, uma bomba d'água, uma válvula solenoide para o resfriamento. E este é o sensor de calor. Também os dois capacitores de desacoplamento para os dois circuitos integrados, como sempre é recomendável. Podemos fazer uma simulação dinâmica aqui no Proteus. Vamos colocar aqui uma voltage probe e aqui também. O sensor está em 47 graus, eu dou um play para simular. Vejam que temos 503 milivolts aqui como referência e a tensão de 472 milivolts na entrada não inversora. Portanto, a entrada inversora tem um nível de tensão superior, nível lógico baixo na saída do comparador, nível lógico baixo na saída do buffer. Aumento para 48 graus aqui, vejam que foi para 482 milivolts, mas ainda é inferior, então aqui está tudo normal. Vamos passar para acima de 50 graus e aí sim temos uma tensão na entrada não inversora superior, a tensão de referência, nível alto na saída do comparador, nível alto na saída do buffer, satura o transistor, dispara o relé, esta chave auto alimenta o relé e mantém ele disparado. E a outra chave vai ligar o nosso sistema de resfriamento. Percebam que com esta sacada aqui, se a temperatura baixar, o relé não desliga mais, pois ele está se auto energizando. Melhor dizendo, ele se auto sustenta. Mas como eu mencionei, você pode eliminar este wire aqui sem problema nenhum, se preferir para o seu projeto. Até podemos simular rapidinho, sem wire. Vamos colocar aqui, já próximo da temperatura que queremos, damos um play. Acima de 50 graus, acionamos aqui o sistema de resfriamento, se eu baixar agora ele vai desligar. Subiu de novo, ele aciona, baixou, ele desliga. Então, esta é uma outra opção, que basta eliminar este wire aqui, você pode utilizar sem problema nenhum esta solução também para o seu sistema. Vamos agora fazer um teste prático, lembrando que você pode pegar este circuito, este diagrama esquemático e transformar em uma placa de circuito impresso para a sua aplicação. E aí está o nosso sensor de calor montado na bancada. Cada galera, conforme dito no começo da aula, é um sistema muito, muito simples, que atende a galera que está começando também na eletrônica. Uma excelente prática para a aprendizagem. E até mesmo aqueles que já têm um pouco de conhecimento, podem implementar este projeto. O LM35 está aqui, sensor de temperatura, e já está monitorando a temperatura ambiente. O nosso divisor de tensão, os dois resistores de 1M e o de 56K, o resistor de pull-up, o LM393, o comparador, seu resistor, aliás, seu capacitor de desacoplamento, 4093, capacitor de desacoplamento, o resistor de 1K e o transistor, BC547, e o relé, que tem duas chaves, conforme demonstrado no diagrama esquemático, com o diodo de proteção aqui, como sempre é aconselhável também. Enquanto a temperatura está abaixo de 50 graus, as chaves do relé não estão acionadas. Portanto, o circuito não estará dando continuidade e eu não estou ligando nenhuma carga aqui. Eu estou representando apenas aqui o relé, mas você pode imaginar um ventilador, uma bomba d'água, qualquer sistema de irrigação para o resfriamento. Afinal, este é um sensor de calor que pode ser utilizado em diversas aplicações. Pegando o ferro de solda, vamos esquentar um pouco aqui o LM. Não precisa nem encostar nele, vamos apenas manter o ferro próximo e a temperatura deve ficar acima de 50 graus Celsius. Ficando acima de 50 graus Celsius, o relé vai disparar e aí o sensor estará funcionando e vai se manter assim, pois estamos com aquele esquema de que ele se automantém, o relé se automantém após disparar. Então vejam que agora as chaves estão dando contato e o sistema está funcionando assim como a simulação demonstrou. Beleza, mais um projeto para você implementar aí em sua casa ou seu laboratório. Curtiu o sensor de calor? Então deixe o seu like que é muito importante para nós. Favorite este vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida, deixe o seu Save Our Souls aqui embaixo que o mais breve possível estaremos respondendo. Muito obrigado por assistir. Como sempre, nos siga em todas as redes sociais que publicamos seguido por lá também. Estão todas aparecendo aqui embaixo para você. Valeu audiência, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.